Música Louvados, seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa tarde a todos. Bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, com alegria nós nos encontramos no Santuário Nacional, aqui em Aparecida. Estamos vivendo a 28ª semana do Tempo Comum e hoje a igreja celebra Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila. Quero acolher a todos vocês, queridos irmãos que estão aqui no Santuário, rezam conosco, vocês também que rezam conosco de casa pelo nosso portal a12.com, pela rede Aparecida de Comunicação. Hoje nós queremos rezar as intenções que vocês trazem aqui para o altar, para o Senhor, e ainda pelo aniversário de ordenação sacerdotal do Padre Ronaldo Divino de Oliveira, ele é missionário redentorista, trabalha aqui no Santuário. Também rezamos pelo aniversário de casamento de Hélio Maffei e Holanda Aparecida, Botão Maffei. Lembramos de todos os demais que colocaram as intenções aqui, nós temos aqui, nessa taça, que muitas intenções que foram colocadas por vocês estão aqui nas mãos de Deus. Nós queremos colocar todas essas intenções que vocês trouxeram também no coração, aqui no altar do Senhor. Santa Teresa, nascida em Ávila, Espanha, em 1515, ingressou no Carmelo aos 20 anos de idade. Nobre, bela e inteligente, muito trabalhou para vencer suas contradições internas e as falsidades de uma vida espiritual vazia. É grande mestra da mística cristã e aquela que devolveu à ordem carmelita o vigor espiritual. É doutora da igreja por causa de sua profunda mística e espiritualidade. Com muita fé, com muito amor, fiquemos todos em pé e vamos acolher a processão celebrativa junto com o presidente dessa celebração, cantando. do altar de Deus me aproximarei meu Deus e minha vida Do altar de Deus me aproximarei meu Deus e minha vida Só vós sois minha força ó meu Deus Vós sois bom Vós sois bom Vós sois Pai ó meu Deus Vós sois bom Vós sois bom Vós sois bom Vós sois bom Meu Deus e minha vida Preside essa celebração o padre José Roberto Peçanha Missionário Redentorista, trabalha nas Santas Missões E mora em São João da Boa Vista, São Paulo Concelebra conosco mais um irmão, por favor se apresente Frei João Carlos de Araújo Missionário Capuchinho da província do Rio de Janeiro, Espírito Santo Resido na paróquia Nossa Senhora Aparecida em Petrópolis Queremos acolher o padre Peçanha, o presidente, o Frei João E todos vocês com uma calorosa salva de palmas Bem-vindos a todos Está bem abafado aqui embaixo Assim como a corça suspira pelas águas correntes Suspira igualmente minha alma por vós Ó meu Deus, minha alma tem sede de vós E deseja o Deus vivo Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé Pela ação do Espírito Santo e a ternura maternal de Maria Estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo No início desta celebração eucarística Peçamos a conversão do coração Fonte de vida De reconciliação com Deus E entre irmãos e irmãs Peçamos perdão Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça Tende piedade de nós Quiriê Elei Toda a igreja Cristo Cristo que vos tornaste pobre para nos enriquecer Tende piedade de nós Cristo Elei Cristo Elei Elei Cristo Senhor Que viestes para fazer de nós o vosso povo santo Tende piedade de nós Quiriê Elei Elei Son Quiriê Elei Son Elei Son Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Oremos Deus Pelo vosso Espírito Suscitaste Santa Teresa de Jesus Para indicar a igreja Um novo caminho Na busca da perfeição Concedem-nos Encontrar sempre Alimento Em sua doutrina espiritual E ser inflamados Pelo desejo Da verdadeira Santidade Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus E convosco vive reina Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Amém Podemos sentar todos A palavra do Senhor A palavra do Senhor Deseja Que façamos uma profunda experiência De vida E de liberdade Ouçamos a palavra de Deus Leitura da Carta de São Paulo Aos Gálatas Irmãos É para a liberdade O homem circuncidado Em Jesus Cristo O que vale é a fé Agindo pela caridade Observar ou não Circuncidão Não tem valor algum Palavra do Senhor Graças a Deus Senhor Que desça sobre mim A vossa graça Senhor Que desça sobre mim A vossa graça Senhor Que desça sobre mim A vossa graça E a vossa salvação Que prometestes Senhor Que desça sobre mim A vossa graça Não retireis Vossa verdade De meus lábios Pois eu confio Em vossos juntos Julgamentos Senhor Senhor Que desça sobre mim A vossa graça Cumprirei constantemente A vossa lei Para sempre Eternamente A cumprirei Senhor Que desça sobre mim A vossa graça É amplo E agradável O meu caminho Porque busco E pesquiso As vossas ordens Senhor Que desça sobre mim A vossa graça Muito Muito me alegro Com os vossos mandamentos Que eu amo Amo tanto Mais que tudo Senhor Que desça sobre mim A vossa graça E levarei E levarei as minhas mãos Para louvar-vos E com prazer Meditarei Vossa vontade Senhor Que desça sobre mim A vossa graça Aleluia 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 A palavra do Senhor É viva e eficaz Ela julga os pensamentos E as intenções do coração Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Enquanto Jesus falava Um fariseu Convidou-o Para jantar com ele Jesus entrou E pôs-se à mesa O fariseu Ficou admirado Ao ver que Jesus Não tivesse lavado as mãos Antes da refeição O Senhor Disse ao fariseu Vós fariseus Limpais o copo E o prato Por fora Mas vosso interior Está cheio De roubos E maldades Insensatos Aquele que fez O exterior Não fez também O interior Antes Da esmola Do que vós Possuís E tudo ficará Puro para vós Palavra Da salvação Queridos irmãos No ministério sacerdotal Frei João Do estado do Rio de Janeiro Capuchinho Querido confrade Redentorista Padre Luiz Carlos Cruz Queridos ministros Extraordinários Da Santa Eucaristia Leitores Organista Edmar Os seguranças Neste santuário A você irmão e irmã Presente neste santuário Dedicado A Virgem Maria Mãe de Deus E nossa E a você Meu querido irmão Minha querida irmã Que nos acompanham Pela rede aparecida De comunicação Portal a 12 Aparecida ao vivo Pelo Youtube Sintam-se muito bem Acolhidos Unidos a nós Para que de fato Vivamos a fraternidade Isto é Vivendo a unidade No Cristo Jesus Hoje Estamos Felizes E entusiasmados Para conhecermos Um pouco mais Da vida De Jesus Cristo E para isso E para isso Faz-se necessidade Que mergulhemos No mistério Da fé E entendamos Dentro da história Da salvação O que significa Fica viver Viver Totalmente Puro para Deus Uma vez que As leituras de hoje Nos chamam A atenção Sobre o tema Da pureza E impureza Para isso Faz-se necessidade Que tenhamos Liberdade Interior Para que De fato A entendamos Em sua Totalidade Conforme Os planos De Deus No capítulo 15 Do livro Do Levítico No antigo Testamento Fala claramente Sobre a Necessidade Da pureza E impureza Para a escolha Do povo Israelita Era de suma Importância Viver Puro Porém E como se não Bastasse A pureza Para Este povo Considerado Povo eleito Os Israelita Passava Pela pureza Nos ritos Por que A preocupação Sempre era Dentro Do contexto Dos ritos Quando Celebravam A santidade A santidade Mas Em comunhão Com o Senhor Deus Haja vista Os ritos Purificavam A pessoa Mas apenas De forma Externa E não Internizava Esta purificação Porém Para não Estender Muito Porque O conteúdo É muito Profundo Leiam o capítulo 15 do livro Do Levítico E entendam Claramente Dois pontos Fundantes Primeiro A comunhão Com Deus Quando Celebrava-se O rito Havia A purificação Segundo A santidade Portanto Ao Refletirem O capítulo 15 do livro Do Levítico Reflitam A partir Da comunhão Com Deus E da santidade Porém Na era Cristã E no Novo Testamento Há um Pensamento A partir Do Cristo Ressuscitado Fundamentado Em três Pontos Importantes Primeiro Sempre Buscar A purificação A partir Da Obediência A Deus Segundo Buscar A obediência Através Da devoção Por meio Da vontade De Deus Terceiro Sendo Obediente Fazendo A vontade De Deus Viver Uma fé A partir Do Cristo Ressuscitado Porém Tudo isso É um Acontecimento Pleno Para que Haja Purificação Interior Não Dispensando O Antigo Testamento Mas Aprofundando O A partir Da Interiorização Não Apenas Viver em Comunhão Com Deus De forma Externa Por meio Da Purificação Dos Ritos Para Buscar Uma Santidade De aparência Mas Aprofundar Contextualizar O Rito Antigo E aprofundá-lo A partir Da Obediência Da Devoção Fazendo A vontade De Deus E da Experiência Profunda De fé No Cristo Ressuscitado Claro Que Os primeiros Cristãos Tinham Dificuldade De experimentar Uma Profundidade A partir Destes Três Pontos Fundantes E claro Que Jesus No Evangelho De Lucas Capítulo 11 Versículo De 37 A 41 Se faz Presente Em uma Determinada Casa Para Tomar A Refeição Sem A Preocupação Das Coisas Externas Jesus Não Quer Atacar Ninguém Mas Ele Fala Numa Linguagem Usando Metáfora Fazendo Analogia Das Coisas Coisas Que Que Usadas No cotidiano Como Lavar Um Prato Como Lavar As Mãos Tudo Isso É Necessidade Humana E Jesus Usa Esta Linguagem Fazendo Analogia Para Falar Da Impureza Que Há No Coração A Preocupação De Jesus Não É Externa Mas O que Há Na Alma E O que Significa Coração Biblicamente Dizendo Coração Alma Mente É O Ser Humano Interior Não É O Cardíaco É O Ser Humano Interior É A Razão Íntima Da Vida Com Deus E Quem Faz Morada No Coração Da Pessoa Deus No Evangelho De João Capítulo 14 Fala Claramente Versículo 23 A Palavra Faz Morada No Coração Da Pessoa Quem é a Palavra É Deus É o Espírito Santo É a Ação Divina E Quando a Palavra Reside Na Alma No Íntimo Da Pessoa É Porque A Alma Da Pessoa É Limpa É Purificada É Alma De Deus E Toda A Ação Da Pessoa É Vontade De Deus Por Que Ser Humano Faz A Vontade De Deus Não Faz A Vontade Própria Quando Entra A Vontade Humana Entra A Manipulação Entra A Cobiça Entra A Injustiça Entre As Mazelas Da Vida Ser Humano Não Pode Viver De Aparência Ser Humano Tem Que Viver Deus Ser Humano Não Pode Viver Apenas Como Se Fosse Santo Por Aparência Tem Que Ser Todo De Deus Exemplo Santa Teresa De Jesus Passou Pela Experiência Fez Uma Assese Profunda Foi Longa Sua Caminhada Foi Dolorosa Houve Muito Treinamento Muita Doação Muita Entrega Havia Em Em Alguns Momentos Vazio Interior Na Alma Daquela Mística Mas Não Desistiu De Deus Foi Plena Educou Se A si Mesma Para Ser Toda De Deus Mesmo Na Fraqueza Humana Não Deixou A Impureza Tomar Conta Do Seu Íntimo Mesmo No Vazio Interior Ela Encontrou Deus Em Seu Vazio Íntimo E A Beleza Maior Daquela Mulher Era Estar Totalmente Voltada Para Deus Sendo Obediente A Deus Fazendo A Vontade De Deus E Não A Dela Quando Entra A Vontade Humana Entra O Pecado Entra O Afastamento De Deus Entra A Desobediência Mas Quando Entra A Vontade De Deus Da Alma Da Pessoa A Cobiça Desaparece A Maldade Desaparece E Transparece O Amor Transparece A Solidariedade Transparece A Fraternidade A Partilha E o Evangelho Termina Claramente Falando Da Partilha Quem Faz A Vontade De Deus Deixa Transparecer Em si Mesma Enquanto Pessoa A Partilha Doar-se Para o Outro Não Para Si Mesmo Porque Faz A Vontade De Deus Como Se Não Bastasse Olhando Para Nossa Senhora Ela Nunca Em Sua Vida Desde A Concepção No Seio Virginal De Sua Mãe Melhor Dizendo Desde A Concepção No Ventre Da Sua Mãe Até A Dormição Ela Foi Toda De Deus E Ao Acolher Jesus Em Seu Seio Virginal Ela O Acolheu Não Fazendo A Vontade Dela Mas A Vontade De Deus Nela Porque Antes De Acolher Jesus Em Seu Seio Virginal Maria Já O Havia Acolhido Em Sua Alma Em Seu Coração Em Sua Mente Interiormente Maria Era Toda De Deus Por Isso Deus Em Sua Infinita Bondade Gerou Seu Filho Amado Do Mais Íntimo Do Seu Ser E A Gestação De Deus Foi Enviar Seu Filho Único Ao Mundo E Quando Enviou Seu Filho Único Ao Mundo Enviou Com Filho Seu Espírito Que Fecundou O Seio Virginal De Maria Mas Tudo Isso É Vontade Do Pai Vontade Do Pai E Por Isso Maria Diz Eis A Serva Do Senhor Toda De Deus Fez Toda Vontade De Deus Faça Em Mim Segundo A Tua Palavra E A Palavra Fez Morada No Seio Virginal De Maria Ela Nunca Fez A Vontade Dela Fez A Vontade De Deus Nela Portanto Sigamos O Exemplo Da Mãe De Deus Sigamos O Exemplo De Teresa De Jesus Não Fizeram Vontade Delas Mas Vontade De Deus Nelas Anulando Se A Si Mesmas E Deixando Deus Fazer Morada No Íntimo Da Alma Quem Quer Ser Todo De Deus Liberta Se Das Cobiças Do Mundo Liberta Se Das Mazelas Do Mundo Das Maldades Do Mundo Mesmo Vivendo No Mundo Sejam Todos De Deus Fazendo A Vontade De Deus Anulando Se A Si Mesmos E Sendo Todo De Deus Como Teresa D'Ávila O Foi Mesmo Vivendo Muitos Anos Fazendo Acese Isto É Treinamento Constante E Maria Nasceu Viveu E Morreu Sendo Toda De Deus Portanto Não Olhemos Para As Coisas Externas Mas Devemos Olhar Para Nossa Alma O Nosso Coração Onde Deus Faz Sua Morada E Purifica O Nosso Ser A Nossa Alma A Nossa Mente O Nosso Coração Essa Deve Ser A Vida Do Cristão Amém Nós Nos Nos Oferecer Seu Amor E Sua Infinita Misericórdia E Supliquemos Confiantes Guardai-nos Senhor Em Vosso Amor Fazem-nos Senhor Geradores De Vida E De Paz E Promotores Da Justiça De Vosso Reino Guardai-nos Senhor Em Vosso Amor Dá-nos A Graça De Romper As Cadeias Do Individualismo Do Egoísmo E Da Hipocrisia E Alcançar A Vida Verdadeira Guardai-nos Senhor Em Vosso Amor Inspirai Os Carmelitas Para Que Seguindo O Exemplo E O Ensinamento De Santa Tereza Se Santifiquem E Se Realizem Plenamente Guardai-nos Senhor Em Vosso Amor Senhor Deus Concedei-nos A Força De Viver Intensamente Vossa Verdade Para Que Sejamos Verdadeiramente Libertos E Felizes Vós Que Sois Nosso Deus E Viveis E Reinais Para Sempre Amém Podemos Sentar Todos Momento Do Ofertório Queremos Colocar Aqui No altar Do Senhor Junto Do pão E Do vinho A Nossa Vida O Seu Coração A Sua Romaria Você 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 Que Veio Hoje Para Santuário Coloquemos Também Com Muita Fé Os Dons Que Deus Nos Dá Um Pouquinho Do Muito Que Ele Nos Dá Nossos Bens Os Valores Deposite Nos Cofres Espalhados Pelos Corredores Do Santuário A Sua Generosa Contribuição Você Pode Também Ofertar De Casa Quem Está Nos Acompanhando Pelas Redes Sociais De Comunicação Aqui Do Santuário Fazer Também A Sua Singela Doação Para O 0300 210 12 10 Cantemos O canto Do Ofertório Senhor Meu Deus Obrigado Senhor Porque Tudo É Teu Senhor Meu Deus Obrigado Senhor Porque Tudo É Teu É Teu O Pão Que Oferecemos É Tua Vida Que Vivemos Obrigado Obrigado Senhor Meu Deus Obrigado Senhor Porque Tudo É Teu Senhor Meu Deus Obrigado Senhor Porque Tudo É Teu Seja aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba Senhor Por Tuas Mãos Este Sacrifício Para Glória Pelo Seu Pelo Seu Nome Para Nosso Bem E De Toda Sua Santa Igreja Senhor Senhor E Nossas Oferendas Agradem A Vossa Majestade Como Santa Tereza Soube Agradar Vos Consagrando-se Inteiramente A Vós Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Corações Ao Alto O Nosso Coração Está Em Deus Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus É Nosso Dever E Nossa Salvação Na Verdade É Digno E Justo É Nosso Dever E Salvação Dar Vos Graças Sempre Em Todo Lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo Poderoso Recordando A Os Santos E Santas Que Se Consagraram A Cristo Por Amor Ao Reino Dos Céus Celebramos A Vossa Admirável Providência Por Ela Reconduzis A Humanidade A Santidade Original E Nos Fazeis Saborear Já Aqui Na Terra Os Dons Reservados Para O Céu Por Isso Com Todos Os Anjos E Santos Nós Os Louvamos Cantando A Uma Só Voz Santo 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 Senhor Deus do Universo O céu e a terra A proclamam A Vossa Glória Rosana Nas alturas Rosana Rosana Nas alturas Rosana 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 Nas alturas Rosana 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 Na verdade Ó Pai Vós sois Santo Fonte De toda Santidade Santificai Pois Estes Dons Derramando Derramando Sobre Eles O Vosso Espírito Afim De que Se Tornem Para Nós O Corpo E O Sangue De Nosso Senhor Jesus Cristo Enviai Vosso Espírito Santo Estando Para Ser Entregue Abraçando Libremente A Paixão Jesus Tomou O Pão Pronunciou A Benção De Ação De Graças Partiu E O Deu A Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Comei Isto É O Meu Corpo Que Será Entregue Por Vós Do Mesmo Modo No Fim Da Ceia Ele Tomou O Cálice Em Suas Mãos E Dando Graças Novamente O Entregou A Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Bebei Este É O Cálice Do Meu Sangue O Sangue Da Nova E E Eterna Aliança Será Derramado Por Vós E Por Todos Para A Remissão Dos Pecados Fazer Isto Em Memória De Mim Mistério Da Fé E Do Amor Todas As Vezes Que Comemos Este Pão E Bebemos Deste Cálice Anunciamos Senhor A Vossa Morte Enquanto Esperamos A Vossa Vinda Celebrando Pois O Memorial Da Morte E Ressurreição Do Vosso Filho Nós Vos Oferecemos Ó Pai O Pão Da Vida E O Cálice Da Salvação E Vos Agradecemos Porque Nos Tornastes Dignos De Estar Aqui Na Vossa Presença E Vos Servir Aceitai Ó Senhor A Nossa Oferta Suplicantes Vos Pedimos Que Participando Do Corpo E Sangue De Cristo Sejamos Reunidos Pelo Espírito Santo Num Só Corpo O Espírito Nos Una Num Só Corpo Por Lembrai Vos Lembrai-vos Pai Da Vossa Igreja Que Se Faz Presente Pelo Mundo Inteiro Que Ela Cresça Na Caridade Em Comunhão Com O Papa Francisco Com Nosso Bispo Orlando Os Bispos Do Mundo Inteiro Os Presbíteros Os Diáconos E Todos Ministros De Vos Povo Lembrai-vos Pai Da Vossa Igreja Lembrai-vos Também Na Vossa Misericórdia Dos Nossos Irmãos E Irmãs Que Adormeceram Na Esperança Da Ressurreição E De Todos Os Que Partiram Desta Vida Acolhei-os Junto A Vós Na Luz De Vossa Face Concedei-lhes Ó Senhor A Luz Eterna Enfim Nós Vos Pedimos Tende Piedade E Todos Nós Dá E Nos Participar Da Vida Eterna Uma Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Os Apóstolos São Francisco Santa Clara São Miguel Arcanjo Santa Teresa Dávila E Todos os santos Neste Mundo Viveram Na Vossa Amizade Afim De Nos Ovarmos E Glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo Em Cristo A Voz Deus Pai Todo Poderoso Na Unidade Do Espírito Santo Toda Honra E Toda Glória Por Todos Os Séculos Dos Séculos Amém 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 Obedientes A Palavra Do Salvador E Formados Por Seu Divino Ensinamento Ousamos Dizer Pai Nosso Que Estais Nos Céus Santificado Seja O Vosso Nome Venha Nós Do Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dai Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido E Não Nos Deixeis Cair Em Tentação Mas Livrai Nos Do Mal Livrai Nos De Todos Os Males Ó Pai Dá Nos Hoje A Vossa Paz Ajudados Pela Vossa Misericórdia Sejamos Sempre Livres Do Pecado E Protegidos De Todos Os Perigos Enquanto Aguardamos A Feliz Esperança E A Vinda Do Nosso Salvador Jesus Cristo Vosso É O Reino Poder E A Glória Para Sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes Aos Vossos Apóstolos Eu Vos Deixo A Paz Eu Vos Dou A Minha Paz Não Olheis Os Nossos Pecados Mas A Fé Que Anima Vossa Igreja Dá-lhe Segundo Vosso Desejo A Paz E Unidade Vós Que Sois Deus Com Pai O Espírito Santo Amém A Paz Dos Senhores Esteja Sempre Convosco O Amor De Cristo Nos Uniu Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Tende Piedade De Nós Cordeiro De Piedade De Nós Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Dá-nos A Paz Amém Felizes Os Convidados Para A Ceia Do Senhor Eis O Cordeiro De Deus Que Tira Todo O Pecado Do Mundo Senhor Eu Não Sou Digno De Que Entreis Em Minha Morada Mas Dizei Uma Palavra E Serei Salvo Corpo De Cristo Me Guarde Para A Vida Eterna O Sangre De Cristo Me Guarde Para A Vida Eterna Amém Momento Da Comunhão Momento Mais Importante Da Nossa Missa Jesus Vem Até Nós Pelo Pão Do Céu Alimenta Nutre A Nossa Alma Você Meu querido Irmão Que Está Aqui No Santuário Deseja Comungar Você Vai Aproximar Dos Ministros Sagrada Comunhão Ao Receber A Partícula Consagrada Em Suas Mãos Imediatamente Você Vai Comungar E Volta Para O Seu Lugar E Reza Cuidado Para Não Dificultar O Desempenho Do Outro Que Também Precisa Comungar E Você Que Está Em Casa Nos Acompanha Para As Redes Sociais Estão Rezando Conosco Através Do Portal A 12 Da Nossas Redes Sociais Faça Também A Sua Comunhão Espiritual Peça A Jesus Que Venha No Seu Coração Cantemos O Canto Da Comunhão É Tua Alma Qual Um Castelo Nele Habita Divino Rei Aberto E Amplo Quanto Um Mundo Cheio De Segredos Como Um Diamante É O Seu Brilho Sol Interior Que A Casa Enche De Luz Amado E Bom Jesus Alarga Tua Tenda É Seu Lugar Em Ti Deus Vem Morar Jesus Teu Sol Brilhe Sempre Em Ti Ele É O Centro Do Castelo Interior A Eterna Fonte Que Sacia De Alegria O Teu Viver Se Não Entrares Dentro Em Ti Mesmo Como Tu Queres Entrar No Céu Ao Pai Só Chega Quem Vai Por Cristo Vida E Caminho Vem Saboreia Já Nesta Ceia Dom Imortal Fortalecido Então Terás O Coração E Nele Transformado Mergulharás Na Mais Profunda Paz Jesus Teu Sol Brilhe Sempre Em Ti Ele É O Centro Do Castelo Interior A Eterna Fonte Que Sacia De Alegria O Teu Viver Jesus Teu Som Brilhe Sempre Em Ti Ele É O Centro Do Castelo Interior Interior A Eterna Fonte Que Sacia De Alegria O Teu Viver Graças e louvores sejam dado a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dado a todo momento Graças e louvores sejam dado a todo momento Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo Jesus manso e humilde de coração faz aí o nosso coração semelhante ao vosso um instante de silêncio queremos agradecer a presença de Jesus em nosso coração somos agora portadores de Jesus para onde formos para onde vivermos com o celebrante a oração pós comunhão ó Senhor eu cantarei eternamente o vosso amor de geração em geração eu cantarei vossa verdade oremos Senhor nosso Deus que alimentastes a vossa família com o pão celeste concedê-lhe a exemplo de Santa Teresa de Jesus a alegria de cantar eternamente as vossas misericórdias por Cristo nosso Senhor Amém e agora meus queridos queremos nos consagrar a Nossa Senhora estamos na casa da mãe não podemos voltar para nossas casas sem dizer a ela eu me reservo todinho todo o meu ser a voz ó Mãe Aparecida com o Frei João nós queremos então dirigir Nossa Senhora estenda a sua mão para a imagemzinha querida aqui à frente e junto com o Frei vamos nos consagrar a ela a nossa vida a sua Romaria a sua família ó Maria Santíssima pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo em vossa querida imagem de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil eu embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia prostrado a vossos pés consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis consagro-vos a minha língua para que sempre vos louvo e propague a vossa devoção consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas recebei-me ó Rainha incomparável vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe no ditoso número de vossos filhos e filhas acolhei-me debaixo de vossa proteção socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais sobretudo na hora de minha morte abençoai-me ó celestial cooperadora e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me minha fraqueza a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida possa louvar-vos amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade amém e agora queremos pedir a grande bênção com a Nossa Senhora cantemos pedindo a bênção a Mãe daem-nos a bênção oh Mãe querida Nossa Senhora aparecida daem-nos a bênção oh Mãe querida Nossa Senhora Nossa Senhora Maria a Rainha a Senhora aparecida a Virgem Mãe de Deus e Nossa desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso oh Pai oh Filho e o Espírito Santo amém na alegria do Cristo ressuscitado e de paz e o Senhor da paz sempre mais os acompanhe graças a Deus e agora vamos dar um viva bem bonito para Nossa Senhora e uma salva de palmas viva Nossa Senhora aparecida viva Raí Padre do Brasil viva Cristo querido irmão Romeiro de Nossa Senhora você que rezou conosco está aqui no santuário muito obrigado pela sua presença continue conosco a próxima missa será às 18 horas aqui mesmo no santuário rezem conosco vocês também que estão em casa nossos internautas que nos acompanharam pela rede aparecida de comunicação muito obrigado pela sua participação pela sua oração conosco rezem conosco após o canto final a bênção dos objetos que vocês trouxeram e nós queremos ainda agradecer as romarias de Maringá lá no Paraná que rezaram conosco Riachinho de Minas Gerais Juara Mato Grosso e de Caconde São Paulo todos vocês rezaram conosco nesta tarde muito obrigado que Nossa Senhora abençoe a todos vocês e fiquemos na paz de Deus canto final nada nada amém abençoe a todos vocês